Novela Terra e Paixão Jonatas cai nas garras de graça e inicia Caso Tórrido com o vilã. Jonatas, Paulo Lessa, pode até ter resistido aos instintos vingativos de graça, a gata Moreira, num primeiro momento, mas definitivamente não conseguirá, se manter são perante as tentativas de sedução da mejeira em Terra e Paixão. Os dois começarão o Caso Tórrido nos próximos capítulos da novela das nove da Globo. A essa altura, ele já saberá que é filho de Agata, Eliane Giardini, e, consequentemente, irmão de Caio, Cauã Reimonde. A descoberta o abalará profundamente, e ele reconsiderará até suas escolhas de antes. No próximo dia 25, por exemplo, ele voltará a procurar graça, e admitirá estar pronto para ajudá-la a separar o irmão de Daniel, Joni Massaro, e Aline, Barbara Reis. Ao mesmo tempo, o agricultor estará bancando o amigo da onça com o irmão. Os dois vão se abraçar, e se declarar diante da descoberta, mas bastará que o filho de Antônio, Tom e Ramos, vire as costas para que o homem corra para os braços da nova amante. A questão é que Jonatas terá seus motivos para a revolta. Diferentemente de Caio, ele não foi abandonado por forças das circunstâncias. A gata largou o menino com gentil, Flávio Bauraki, pois já estava sendo cortejada por Antônio, um homem rico que poderia mudar a vida dela para melhor. Quanto ao caçula, ela não teve escolha. A mulher alegou ter fugido de casa, pois o marido estava na iminência de matá-la, tamanho ciúme que ele nutria de outros homens. Seja como for, ela continuará pagando pelos e os pecados na próxima semana da trama. A personagem de Eliane Giardini, será sequestrada e ficará sob a mira de uma arma. Terra e Paixão é escrita por Alquir Carrasco e ambientada na fictícia cidade de Nova Primavera, em Mato Grosso do Sul. A trama ficará no ar até janeiro do ano que vem, quando deve ser substituída pelo Remake de Renascer, 1993. A trama ficará no ar até janeiro do ano que vem, quando deve ser substituída pelo A tia briga de Mato Grosso do Sul. A trama ficará no ar até janeiro do ano que vem, quando deve ser substituída pelo Obrigado.